Eu entrei pelos teus olhos e fui para dentro do teu coração Revirei teu pensamento, achei o caminho da nossa paixão Você cheia de vontade, de amor e desejos, muito mais que eu Me perdi, parei no tempo, quando eu senti o teu corpo no meu Teu corpo no meu, teu corpo no meu Quando uma paixão se acende, logo o coração entende Não deixa a chama se apagar Quando o coração determina, o amor chega e domina E dá o direito de amar Quando uma paixão se acende, logo o coração entende Não deixa a chama se apagar Quando o coração determina, o amor chega e domina E dá o direito de amar Me envolvi no teu abraço E quando te beijei, passeei no teu céu Senti que estava apaixonado Quando eu provei do gosto do teu mel Você cheia de vontade, de amor e desejos, muito mais que eu Me perdi, parei no tempo, quando eu senti o teu corpo no meu Dê o corpo no meu Dê o corpo no meu Quando uma paixão se acende, logo o coração entende Não deixa a chama se apagar Quando o coração determina, o amor chega e domina Quando o coração determina, o amor chega e domina E dá o direito de amar Quando uma paixão se acende, logo o coração entende Não deixa a chama se acende, logo o coração entende Quando o coração determina, o amor chega e domina E dá o direito de amar O amor chega e domina E dá o direito de amar O amor chega e domina O amor chega e domina E dá o direito de amar De amar Ainda não deixa a chama se acende, logo o coração entende E dá o direito de amar O amor chega e domina E dá o direito de amar O amor chega e domina E dá o direito de amar Obrigado.